Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre sistema de arquivos ZFS. O Ubuntu, como muitos sabem, está repaginando o seu instalador gráfico, o Ubiquiri. A Canonical está fazendo umas modificações e ela pretende suportar o sistema de arquivos ZFS a partir do momento da instalação. Isso significa fornecer o ZFS como opção desde o momento da instalação. Assim como nós temos em diversas distribuições Linux, a opção de você instalar o BTRFS ou o XT4, entre outros sistemas de arquivos, você vai ter a opção desde a instalação de escolher esse sistema de arquivos. A Canonical está avaliando uma maneira de suportar de maneira oficial do Ubiquiri essa instalação. Sendo que essa notícia de uma tentativa de suporte da Canonical ao ZFS não é tão nova assim. Na verdade você já consegue fazer instalações do ZFS no Ubuntu. Inclusive navegando na internet eu me deparei com um tutorial do blog do Elia Cipriano da versão 14.04 LTS. A partir dali você já conseguia colocar e fazer a instalação do suporte ao sistema ZFS no Ubuntu. E eu também me deparei com uma matéria no blog de Linux em 2015, datada de 2015, já falando do suporte da Canonical ao ZFS no Ubuntu e Snap. Então essa notícia de uma tentativa da Canonical no suportar esse sistema de arquivos não é tão nova assim. O ZFS é o Zetabyte File System, é um sistema de arquivos que foi desenvolvido pela Sun Microsystem. A empresa que desenvolveu o Unix Solaris e também mantinha o Open Solaris, que era uma versão de testes para implementar novas tecnologias no Solaris. Assim como o Fedora é mais ou menos aí com a Red Hat, assim era o Open Solaris com o Solaris. A Selma Cisce ela foi adquirida e hoje ela pertence a Oracle. Mas naquela época ela pretendia criar um sistema de arquivos que viesse para revolucionar e com características que não existiam no sistema de arquivos da época. E esse sistema de arquivos chegou prometendo a ser robusto, ser inovador, e chegou com um poder de armazenamento de até 6 exabytes de dados. Ele é o sistema de arquivos oficial da distribuição FreeBSD. Uma distribuição BSD que é rica por fornecer diversos materiais, ser segura, ter várias ferramentas, ser robusta e estável. As distribuições Linux estão cada vez mais se distanciando quando o assunto é File System. De um lado nós temos aí a Suzy que ainda acredita no BTRFS e temos do outro lado a Red Hat que já desistiu do BTRFS e está buscando a sua própria solução chamada Stratx. No outro lado nós temos as demais distribuições Linux que ainda acreditam no EXT4, pelo menos até aparecer uma opção melhor ao EXT4. E aí nesse cenário nós temos a Canonical surgindo com um suporte ao ZFS, que pode ser um suporte inovador. E esse sistema de arquivos não é amplamente utilizado nas distribuições Linux pela incompatibilidade que a licença dele, a CDDL, tem com a GPL2 na qual o kernel Linux está registrada, obrigando os que tiverem interesse nesse sistema de arquivos a procurar soluções diferentes, pois há um conflito aí entre a GPL2 e a CDDL, as duas licenças. A Canonical está num período que ela está procurando ter mais lucro, enxugar gastos e tudo mais, porque ela pretende abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Talvez isso aconteça aqui para 2019, para o final do ano, ou para 2020. E talvez suportar o ZFS no Ubuntu seja uma maneira que ela tenha encontrado de conseguir um lucro maior através de uma estabilidade que ela possa conseguir com o seu sistema, entre outros. Vamos aguardar para ver o que a Canonical pretende com esse suporte ao ZFS no Ubuntu, em que versão ele vai chegar, se ele vai vir para 19.10 ou para 20.04, que será a próxima LTS do Ubuntu, que virá apenas no ano que vem. E você que está assistindo esse vídeo, já testou o ZFS? Ou já testou ele no BSD, tem vontade de testar, já leu alguma informação importante sobre esse File System? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, aproveite e acompanhe os diversos vídeos que nós temos sobre o Ubuntu, sobre Fedora, Magéia, Manjaro, entre outras instituições lindas. E até a próxima! E até a próxima!